Meu Deus, cara, que cagada que eu fiz, desculpa. Ele chegou ali, aí ele comentou, eu ia te emprestar o carro, desculpa, mano. Aí ele falou, eu mudei de ideia, desculpa aí, velho, você tem seguro? Olha esse BR, mano, o cara... Ah, eu voltei para o mesmo lugar? Eu voltei para o mesmo lugar? Olha isso! Olha o cara, o carro está explodindo. Ele está pegando fogo ali, olha. Eita porra! E a polícia não está atrás de mim! Meu Deus! O jogo está até lagando, olha isso, mano! Olha isso! Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu! Está tudo, meu Deus! Olha isso, cara! Olha! Puta que pariu, está travando tudo aqui! Olha isso, mano! É muito da hora, cara, o efeito em cadeia, olha! Caramba! Meu Deus, está com 15 FPS aqui, cara! Que isso, mano! Olha só! Cara, velho, olha que inferno isso aqui, maluco! Meu Deus! Não para, cara! Está pegando fogo até na Amazônia ali, olha! Nas plantas e tudo! Oi! Depois não sai por que o YouTube desmonetiza o meu vídeo, né? Nossa Senhora! O carro explodiu, voou para cima de mim, velho! Cadê? Onde que estava isso aí? Cara! É aqui, ó! Meu Deus! Olha o carro do bombeiro tentando chegar, ó! Olha o carro do bombeiro tentando chegar, ó! Isso é o Bryony, do Alan Drone Productions. Eu estava... Eu disse que você poderia estar interessada em participar em nossa TV streaming live entertainment Arena War, na Arena Maze Bank Arena. Olha o carrão! Olha, ele está explodindo ainda, mano! Meu Deus! Eu vou lá! Sai fora, Alessio! É o bicho chato! Mano, não para, cara! Olha o bombeiro também, não faz nada, ó! Vai lá resolver, velho! Desce, tem malandro! Dá ajuda lá! Ajuda, mano! Olha isso, cara! Meu Deus do céu, velho! Os bombeiros não fazem nada, cara! Olha só! Ó! Ih! Ih, rapaz! Os caras foram embora, mano! Ah, é? Não! Desculpa, desculpa! Sai daí, velho! Sai! Sai, velho! Sai! Sai daí, mano! Você só se mete no meio da bagunça, cara! Pô, cara! O cara só se mete na hora que eu vou jogar a granada, mano! Olha isso! Olha isso, cara! Meu Deus! Meu Deus, cara! Quem tá me ligando aqui? Sai! Meu Deus do céu, Berg! Deixa eu pegar um carro aqui antes que... Ai, estão atirando em mim, mano! Ai, estão atirando em mim, mano! Entra no carro! Olha o bicho todo torto! O que? O que que aconteceu? Meu Deus! Onde que tá acontecendo isso? Calma aí! É aqui perto! Olha lá! Olha lá, velho! Onde que tá acontecendo isso? Onde que tá acontecendo isso? Ah, tá aqui, ó! Os bombeiros tão passando? Meu Deus, cara! Olha só! Não para! Olha o policial aqui, ó! Meu Deus do céu! Onde que foi atropelado pela polícia? Cara! Olha esse caos, maluco! Olha o bombeiro, ó! Olha o bombeiro agora! Ó, atropelando o que... Meu Deus! Olha esses caras, maluco! Ó a polícia correndo no meio da rua! O que que tá acontecendo, mano? Cara! Que que é isso, mano? O que que tá acontecendo, ó? O DR Games X ali! E aí, velho? Puta que... Olha isso, mano! Vamos sair daqui porque tá complicado! E aí, velho? Desculpa aí! Ai, caramba! O DR Games X, pena que tá com um minuto de atraso! Pois é, velho! Ele, pelo menos... Foi sem querer ali, o... Eu vou ser... Você ficou na frente da granada, quando deu a explosão... Vamos ver, cadê o seu carro? Você consegue puxar o seu carro aqui? Irmão! O David... O David Leman comentou... Esse cara se ferra mais do que a torcida do Torneio das Trevas... O Yu Yu Hakusho, mano! Pior que é verdade, velho! O cara se ferrou muito! Vamos entrar aqui! Ó o vagabundo ali, ó! Ué! Eu não fiz nada, mano! Por que que tão atirando em mim? Será que a polícia tá atrás dele? Olha essa BR, mano! Pior que eu não sei se é homem ou se é mulher... Olha só! Dirige aí, velho! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O jogador saiu! O cara se... Meu Deus! O cara morreu! Vamos pegar o carro dele, então! Ah, não deixa! Ah, caiu! Olha só, mano! Que dá esse carro aí, pô! Que dá esse carro aí! Meu Deus! Fui impensado! Ah!